Vou comentar com vocês neste vídeo sobre o Adson, que é o novo reforço do Vasco da Gama, né gente? Mais um reforço aí para o gigante, né? Acho que um reforço, de certa forma, muito interessante, né? Se encaixa muito bem dentro de um time que eu tô pensando, né? Um time do Vasco da Gama para 2024, muito dinâmico, né? E dinamismo, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras do Vasco, né? Dinamismo é muito o que o Adson entrega para o meio de campo de quaisquer equipe de futebol. Pode ter certeza disso. Neste sentido, ele é muito importante. Pela maneira como o Vasco deverá jogar, né? O Vasco vai precisar de jogadores como o Adson, com o perfil do Adson. Então, realmente, eu sou apenas alegria. Sou só alegria com essa contratação aí do Vasco. Acho que foi uma contratação certeira, né? De um jogador que tava um tanto quanto em baixa, né? Porque sai aqui do Brasil, mas aí não recebe tanta oportunidade no Nantes. Não consegue mandar muito bem, até em virtude de que estava indo no seu processo de adaptação, evidentemente. O jogador que chega com baixa condição física vai precisar, evidentemente, trabalhar essa condição física para, depois disso, ganhar também ritmo de jogo. E acho que quando isso tudo estiver resolvido, o Adson vai se converter e provavelmente vai se converter. Tem tudo para isso. É um belíssimo reforço para o Vasco da Gama. Tá bom, gente? Antes de continuarmos com a nossa análise, só chamar sua atenção primeiro para o fato de que esse vídeo tem patrocínio da 1xbet, que é uma casa de apostas importante aqui para o meu trabalho, mas também ela é importante porque ela é importante. É importante para você que gosta de uma aposta esportiva. Por quê? Porque a 1xbet é vista lá na Europa como a mais confiável casa de apostas do mundo, gente. É uma gigante que, contudo, trata você com todo o respeito, como realmente você merece, como você trata você como um consumidor e não apenas como um mero apostador de qualquer, né? A 1xbet, né? Não tem aquela parada de sumir com mercados ali, nos acréscimos das partidas. Não tem aquela parada de você ganhou uma boa suma de dinheiro ali, né? E aí os caras não te entregam, fica te enrolando. Aí é dois meses para te entregar, três. Essa parada toda aí é uma parada completamente irregular e desrespeitosa em relação a apostador. Isso não acontece com a 1xbet. Eu não conheço. O Zé Niki que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado para você se cadastrar na 1xbet. Eu tenho para mim que você não vai se arrepender. Mas coloque também, por gentileza, o código promocional 1xJOSA. Ele vai falar para os caras, ó, eu cheguei aqui para o 1xJOSA. E outra, né? Você também vai poder, caso queira, dobrar o valor do seu primeiro depósito até o limite de R$1.200,00. Tá bom, gente? É 1xbet. Se você curte a aposta esportiva, dá essa força lá. Ok? Beleza. Outra dica é, vou deixar também aqui o link da página de membros do canal JOSA Novaes. Para você que é inscrito no canal, pensar se vale a pena realmente. Por que não tornar-se membro aqui do canal? Não temos nenhum torcedor do Vasco no nosso grupo de futebol lá do WhatsApp, gente. Tem torcedor de todos os times do Rio. Não tem do Vasco, gente. Tinha dois do Flu que foram embora também. Flu e Vasco. Não tem, gente. Tá bom? Não tem. Então vamos lá. É... Fala sobre o Adson, né? Moleque ainda. 23 anos, bebê. Neném. 23 anos, 1,71m. Magninho, pequenininho, fraquinho, né? Mas é aquele tipo de jogador que lembra muito o barco. Sabe aquele... Esse aquele barco que joga hoje no River? Que foi daquele independente que foi a campeão da Copa Sul-Americana em cima do Flamengo. Lembra aquele pequenininho que foi para a Mid-League Soccer? Jogou ali na... No Atlanta United. E não foi tão bem assim lá, mas que é um jogador muito importante. Enfim, um jogador pequenininho. Fisicamente fraquinho. Mas você não derruba o jogador. Né? É impressionante. É fraquinho, é pequenininho, mas você não derruba o jogador. Primeiro que você não acha o jogador. É muito difícil você achar o jogador. O Adson, ele tem uma capacidade de pegar essa bola e trabalhar esse corte por dentro, saindo da linha ali lateral e buscando o centro do campo, que é um negócio assim impressionante. A cada jogador que ele limpa, né? Que ele dribla, né? Ele consegue gerar uma superioridade de qualidade muito grande para a sua equipe, né? Qual é o ponto interessante aí? O ponto interessante nesse caso é que o Adson é um jogador que se configura com este tipo de atleta que tem, que entrega o drible de quebrar linhas de marcação de torço-sorte aqui. Quando o Vasco estiver jogando contra equipes com defesas fechadas, vai ter no Adson um bom ator para interpretar esse tipo de ideia, né? É a quebra da linha de marcação de uma defesa muito bem fechada ali à frente da sua área. É um jogador também que quando a equipe estiver ali ocupando sobretudo o segundo terço do campo e recebendo uma marcação muito grande, tem muita gente fechando ali o campo de defesa, o Adson é esse jogador que quando estiver muito mais lateralizado, vai pegar essa bola aí e vai praticar esse drible aí. E quando fazer essa limpa, limpar um jogador, passar por um, aí meu amigo, a superioridade de qualidade aparece. Aparece por quê? Porque a qualidade do drible do Adson, né? A qualidade do drible que ele pratica sobre o marcador neste contexto vai fazer com que outros jogadores vão se preocupar também com o Adson. E alguns jogadores vão concentrar toda a sua atenção ali em fechar ali o espaço para o Adson. E aí, meu amigo, isso gera uma capacidade de outros times, uma possibilidade de outros jogadores da equipe de atacarem o espaço ali um pouco mais à frente, um pouco mais ao lado, enfim e tal. Ou seja, ele facilita tudo ali para o ataque ao espaço por parte dos jogadores da sua equipe, né? Então, e aí quando chega essa marcação, geralmente mais de um jogador e o Adson conseguem novamente um outro drible, né? E aí a coisa fica muito boa mesmo para a equipe dele. Neste momento, inclusive, quando ele faz esse passe aí, um passe culto, quando tem alguém perto dele e ele ataca o espaço no costado desse marcador para receber essa bola, aí também é um Deus nos acuda. Então, é um jogador que pode entregar, portanto, muitos benefícios para esse tipo de Vasco que vai encontrar, que vai jogar. Assim, enfrentando essa linha de marcação à frente da área, em alguns momentos, em poucos momentos, não é muito a do Vasco, do Ramon Dias, né? E também quando esse time do Vasco estiver trabalhando ali no segundo terço do campo e a equipe adversária colocar muita gente também no segundo terço do campo ali, povoando aquele espaço, fechando completamente ali aquele espaço e impedindo ou tentando impedir a progressão da equipe do Vasco da Gama rumo à sua área. Então, para esse tipo de jogo, o Adson é um jogador muito, muito interessante. Mas não somente por isso. Ele também é muito interessante como jogador para facilitar a progressão do campo de defesa para o campo de ataque em situações de contra-golpe. Esse Vasco vai ser muito a equipe do contra-golpe em 2024. Os times do Ramon Dias são times que, quando precisam, jogam ali no ataque com a posse de bola. Não é um treinamento, não é o tipo de jogo para o qual ele treina muito a sua equipe, mas também tem treinamento. É bem mais do que os técnicos brasileiros que jogam no contra-golpe. Agora, a questão é que o Vasco do Ramon não precisa necessariamente ter muita posse de bola, porque o Ramon é um tipo de técnico que prepara muito bem esse jogo do contra-golpe. Não há nenhum problema no mundo. Não há nenhum problema de uma equipe optar em jogar com mais posse de bola ou com menos posse de bola. A questão é, como é que você faz com o combate ali à equipe adversária? A questão é, o que você faz com a bola quando você tem ela no seu domínio? A questão é, como é que você faz quando retoma essa bola na pressão sobre o marcado do adversário e tem essa bola? O que fazer com ela? É justamente nisso aí que o Ramon trabalha muito bem. E também o contra-golpe. Geralmente muito ensaiado por ele nos treinamentos. E o Watson pode ser um intérprete muito legal para fazer essa progressão em velocidade, porque ele é muito rápido. Agora, como ele é um pouco frágil, essa rapidez e fragilidade acabam, na verdade, se combinando para que não seja algo tão poderoso e virtuoso assim. Só que a qualidade do drible que ele pratica em velocidade é qualquer coisa. Isso qualifica demais o contra-golpe do Vasco da Gama. O Watson é um jogador que chama muita atenção da marcação adversária. É um jogador que gera muita dobra de marcação. Então, isso facilita muito, numa situação de contra-golpe, que a equipe adversária fique muito desprotegida pelo centro do campo, quando ele está fazendo a condução pelo corredor lateral, direito ou esquerdo, ou pelos corredores laterais, quando ele está fazendo essa condução por dentro. Então, o Watson é um jogador que pode também entregar muito para o jogo de contra-golpe do Vasco da Gama. Então, eu diria para você que, nesse sentido, ele tende a ser, em teoria, um jogador muito importante para esse Vasco do Ramon. E é muito importante, sobretudo, por quê? Porque tudo isso que eu estou falando aqui materializa o quê? Materializa um time dinâmico. Porque um time que vai jogar, sobretudo, tentando fechar muito seus espaços defensivos, esse time, quando passar pelo meio de campo, tem que passar de forma muito dinâmica. E dinamismo é o que o Watson consegue entregar para a equipe. Adson Jozanovares é aquele jogador que encorpa a equipe? Não. Adson Jozanovares é aquele jogador que dá dinamismo para a equipe? Sim. Muito dinamismo para a equipe. Não gera tanto corpo para a equipe, mas gera dinamismo para a equipe. Dinamismo é tudo o que esse Vasco vai precisar. É uma equipe muito bem pautada, muito bem trabalhada para pautar o dinamismo dentro de campo. Pode perfeitamente se dar muito melhor, até mesmo do que equipes que tenham muito melhores reforços para a temporada, e que façam um jogo diferente. Então, eu acho que é um tipo de reforço que pode cair muito bem nas graças da torcida. É um tipo de jogador que pode cair como uma luva dentro do esquema tático do Vasco da Gama, do Ramon Dias. Então, nesse sentido, eu acho que foi uma contratação realmente certeira. Não vou aqui debater valores. A gente sabe que, no caso do Matos, as contratações, geralmente, ele não consegue contratar jogador por preço baixo. Agora, o que mais importa, neste caso, é que o Whiteson é realmente um belíssimo, em teoria, um belíssimo reforço para o Gigante da Colina, que vai ficar, é uma temporada de afirmação na Série A, mas que não pode ser somente uma temporada de afirmação. É também, e tem de ser, e há de ser também, uma temporada para o Gigante entregar um pouco mais de felicidade para os seus torcedores. Então, por que não ali uma classificação, ali uma Libertadores, por que não? E aí, de repente, gente, a depender do que possa acontecer, até um pouco mais, mas uma classificação Libertadores já seria sensacional diante da temporada que o Vasco teve agora, em 2023. Tá bom, meus amigos? É isso, muita sorte ao Whiteson, muita sorte ao Vascão, nessa sua temporada agora de 2024. Muita sorte mesmo. E você que é torcedor do Vascão, se inscreva aqui no canal do José Novaes. Tá bom, gente? É isso. Muito obrigado.